Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Braskem SA, referentes a 31 de 12, 2023, a polêmica Braskem. Vamos ver aí 4T23, 2023, vamos observar os números da empresa, ver a performance aí, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores aqui, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 12,1% de R$ 18.989.000 para R$ 16.691.000, uma queda de R$ 2.298.000. O lucro bruto passou aqui de um prejuízo de R$ 78.308.000 para um lucro bruto aqui de R$ 1.008.000, uma variação de R$ 1.0086.000. Lucro operacional passou de um prejuízo operacional de R$ 1.008.000 para R$ 667.740.000, uma melhora e uma redução do prejuízo operacional em R$ 1.007.000.000 ou R$ 63,8%. EBITDA passou de R$ 1.008.000, uma melhora de R$ 769.000.000. EBITDA recorrente passou de R$ 1.008.000, uma melhora de R$ 1.008.000.000, uma melhora de R$ 1.008.000.000. E o prejuízo aqui reduziu 7,9% de menos 1.710.000 para menos 1.574.000, uma redução no prejuízo de 135.843. Margem bruta passou de menos 0,41% para 6,04%, uma variação de 6,45 pontos percentuais. Margem operacional melhorou 5,71 pontos percentuais, margem ebítida melhorou 4,31pp, margem ebítida recorrente melhorou 7,17pp e a margem líquida passou de menos 9,01% para menos 9,43%, uma variação negativa aqui, de menos 0,43 ponto percentual. Então aqui estamos vendo aí alguns progressos aqui, né? Lucro bruto operacional aqui está menos negativo, ebítida melhorando e melhora aqui no prejuízo apesar da queda da receita. Vamos ver 3T23 para o quadro T23. A receita subiu um pouquinho aqui, 0,1% de 16,675.000 para 16,691.000. Um crescimento de 15,773. Lucro bruto subiu 77,2%. Lucro operacional aqui no caso prejuízo passou de menos 620.117 para menos 667.740. Um aumento de 7,7% no prejuízo operacional ou menos 47.622. Ebítida passou de 665.000 para 357.000. Uma queda de 46,3% ou menos 308.000. Ebítida recorrente melhorou aqui, subiu 13,9% passando de 921.000 para 1,049.000. Um ganho de 128.000. E o prejuízo no período aqui. 3T23 passou de menos 2.400.000 para menos 1.574.000. Uma redução de 843.580. Ou menos 34,9% de redução no prejuízo. Margem bruta passou de 3,41% para 6,04%. Um aumento aí de 2,63 pontos percentuais. Margem operacional caiu 0,28pp. Margem ebítida reduziu 1,85pp. Margem ebítida recorrente subiu 0,76pp. E a margem líquida melhorou 5,07 pontos percentuais de menos 14,5% para menos 9,43%. Então aqui também alguns progressos aqui na base trimestral. Apesar de números muito complicados ainda, tem um progresso aí. Vamos ver os 12 meses então. Em janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita caiu 26,9% de 96.519.000 para 70.569.000. Uma queda de menos 25.950.000. Lucro bruto caiu 73,4%. Lucro operacional passou de um lucro de 4,272.000 para um prejuízo operacional de menos 2,432.000. Variação de menos 6,704.000. Ebítida recuou 73,2%. Ebítida recorrente caiu 64,6%. E o prejuízo passou de menos 335.676.000 para menos 4,578.000. Um aumento aí de menos 4,243.000 ou 1.264%. Margem bruta passou de 11,77% para 4,28%. Uma queda de 7,49 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 7,87 pp. Margem ebítida caiu 5,91 pp. Margem ebítida recorrente reduziu 5,66 pp. E a margem líquida passou de menos 0,35% para menos 6,49%. Uma variação de menos 6,14 pontos percentuais. Então aqui, observando pelos 12 meses, 2022 para 2023, está tudo bem complicado aqui. Muitas variações negativas aí, queda de receita. Prejuízo aumentou. Porém aqui, estamos vendo novamente aí, né, alguns pequenos progressos aqui. Tanto aqui na base 4T22 para o 4T23. Algumas variações aí positivas estão começando a surgir. E aqui também, 3T23 para o 4T23. Apesar de muito complicado aí da situação da empresa, hein. Vamos ver aqui os indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses. No caso, prejuízo, R$5,74. Negativo, prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$21,90. Estou utilizando a BRKM5. Pele últimos 12 meses negativo, menos 3,81. PSR, 0,25. Um PSR muito bom, porque a empresa possui uma receita excelente, só que tem que dar lucro, né. PVP, 4,37. Valor patrimonial por ação, R$5,01. Ou seja, estamos pagando 337% a mais. Estamos pagando R$21,90 por uma ação que vale R$5,01. De acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui é 4,37. Acima de 2 aí, eu acho um PVP elevado, hein. Retorno sobre o patrimônio líquido. Negativo em função dos prejuízos. Aqui, menos 114,7%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$5,00 para R$3,992,00. Capital social a realizar. Teve uma alteração aqui do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$17,458,00. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. E o resultado financeiro líquido negativo aqui no trimestre, menos R$7,98.675,00. E um prejuízo acumulado de menos R$2,737,00. Alavancagem bem alta. A empresa é bem endividada, né. Pelo EBITDA, últimos 12 meses, considerando o dívida líquida de R$23,092,00, está em 9,6 vezes aqui. Bem alta a alavancagem. Pelo EBITDA recorrente, últimos 12 meses, está um pouco menor, porém, ainda assim, muito elevada. 6,2 vezes aqui, sendo dívida líquida de R$23,092,00 para um EBITDA recorrente de R$3,737,000,00. E pelo patrimônio líquido também está bem elevada, hein. Dívida líquida 23,092 para um patrimônio líquido de R$3,992,00. Então, dívida líquida aqui, patrimônio líquido, 578,5%. Vamos ver aqui. A DRE é resumida, então. De 2022 para 2023, a receita caiu 26,9% de R$96,519,00 para R$70,569,00, uma queda de R$25,950,00,00. Os custos reduziram 20,7% de R$85,160,00 para R$67,548,00, uma redução de R$17,612,00,00 ou menos 20,7%. Lucro bruto caiu 73,4% de R$11,358,000,00 para R$3,000,00, uma queda de R$8,337,000,00. Despesas vendas gerais administrativas caíram 9,1%, perdas pela não recuperabilidade de ativos subiram 116%, aqui, de menos R$38,426,00 para menos R$83,000,00, uma variação de menos R$44,574,00, apesar de elevar aqui 116%, com base em todos os números observados, não é tão grande assim a variação, né? Outras despesas operacionais passaram de menos R$1,836,00,00 para menos R$606,00,00, uma redução de 67% ou R$1,230,00,00. Equivalência patrimonial passou de R$34,848,00 para R$7,000,00, uma queda de 79,9% ou menos R$27,848,00. Com isso, o lucro operacional passou de R$4,272,00,00 para um prejuízo operacional de menos R$2,432,00,00, uma variação de menos R$6,704,00,00. Resultado financeiro líquido melhorou aqui, caiu 19,5% aí, despesas financeiras de menos R$4,224,00,00 para menos R$3,400,00,00, uma variação de R$824,729,00. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos aqui, em 2022, R$47,344,00,00 passou para menos R$5,832,00,00 aqui em 2023, variação de menos R$5,879,00,00. Adicionado imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de R$820,390,00 para um prejuízo de R$4,530,00,00, aqui em 2023, variação de menos R$3,709,00,00, um aumento aí de 452,2%, e atribuído aos sócios de prejuízo aqui R$335,676,00 para um prejuízo de R$4,578,00, um aumento de R$1.264,00, menos R$4,243,00,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui BRKM5 2024, valendo R$21,10,00, com base na cotação R$22,61,00, um ganho de R$1,51,00, ou 7,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$18,26,00, com base na cotação R$22,61,00, um ganho de R$4,35,00, ou 23,8% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$23,22,00, e fecharam o ano valendo R$21,86,00, uma queda de R$1,36,00, ou menos 5,9%. BRKM3 começaram aqui em 2024, valendo R$21,40, com base na cotação R$22,25,00, um ganho de R$0,85,00, ou 4% a mais. Um ano antes elas valiam R$19,89,00, com base na cotação R$22,25,00, um ganho de R$2,36,00, ou 11,9% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$24,96,00, fecharam o ano valendo R$21,69,00, uma queda de R$3,27,00, ou menos 13,1%. Então aqui estamos vendo aí, BRKM5 está acumulando alta de 23,8%, e a BRKM3 alta de 11,9%, e aqui muitas variações negativas e muitos prejuízos, né? Porém aí, talvez o mercado esteja vendo uma luz aí no fim do túnel, né? Porque tem alguns pontos positivos aqui, quem sabe. Vamos ver aqui então o gráfico, vamos lá para o comecinho aqui de 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro de 2023, bem perto aí de onde está agora, né? Até tocou ali, na verdade, onde está agora, deu uma reduzida aqui, uma caída, porém a sombra chegou lá em cima aqui, ó, 23,29 aqui pela sombra. Porém, deu um longo caminho pela frente aí, né? Ela foi corrigindo aqui até o mês 4, 5, aqui movimentos de especulação, né? Se vende, se não vende, se alguém compra, se não compra, aqui também movimento de especulação, cuidado com essas altas aqui, né? De especulação aí, ou de notícias, se alguém compra, se não compra, se vende, enfim, né? Temos que ver os resultados também aí, muito importante observar os números. Vamos ver a passagem então do 4T22 para 1T23. A receita subiu 2,4% de R$ 18.989.000 para R$ 19.446.000. Teve um prejuízo aqui de menos R$ 1.710.000, passou para um lucro de R$ 184.442.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,7% de R$ 19.446.000 para R$ 17.756.000. E o lucro aqui virou um prejuízo de menos R$ 770.600.000. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 6,1% de R$ 17.756.000 para R$ 16.675.000. E o prejuízo aumentou para menos R$ 2.418.000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Um leve ganho de receita aqui e redução no prejuízo. Vamos ver então aqui os semestres agora. Do 1T23 para 2T23, a receita caiu 10,3% de R$ 37.202.000 para R$ 33.366.000. E o prejuízo aumentou de menos R$ 586.158.000 para menos R$ 3.992.000. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 44.376.000 para R$ 33.366.000. E o prejuízo aumentou de menos R$ 2.813.000 para menos R$ 3.992.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 52.142.000 para R$ 37.202.000. E o lucro de R$ 2.477.000 para um prejuízo de menos R$ 586.158.000. Então aqui estamos vendo aí uma curva bem acentuada para baixo aqui em Partido 2S 2021 com as ações lá nas alturas. Quando a Selic começou a aumentar, as ações voando ali, mês 9 lá, R$ 70.000. E aí foram deslizando, teve mal daqui bem expressiva, porém não sustentou. Vamos ver ali, dividendos, isso aqui é bem característico de dividendos. E aí corrigiu e foi deslizando, né? Então saiu bastante aí do padrão mesmo dela também. Até mais com a Selic aumentando aí, é complicado, né? Temos sempre que observar aí tudo com base no mercado de forma geral, né? Economia global aí, taxa de juros aumentando realmente aí. Não favoreceu muito e não favorece muito ações no mercado aqui, né? Os investidores fogem para outros tipos de investimentos, a mais investidores estrangeiros, né? Muito dinheiro estrangeiro no Brasil acaba indo embora. Vamos ver aqui então os 12 meses. Vamos lá, 2021, 2022 e 2023. A receita aqui, 2021, passou de R$ 105.625.000 para R$ 96.519.000. E o lucro de R$ 13.984.000 passou para um prejuízo aqui de R$ 335.676.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Bom, fez bastante dinheiro aqui, né? 2021, porém já tinha alguns prejuízos anteriores também. Então é uma empresa aí com muita adrenalina, né? Bastante volatilidade, hein? É importante tomar ciência aí destes números, né? Destes fatos também, ver o que o mercado aí vai fazendo, as questões, as especulações, né? Se vende, se não vende, enfim, né? Sempre tomar cuidado aí com as notícias também. Acompanhar os números, ok? E os indicadores também são muito importantes aqui. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Braskem. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.